A CIDADE NO BRASIL Esse foi o local da primeira prova que eu competi aqui na minha curta temporada em Outing Temos em... Mil Braufoni Mil Braufoni, 31 hours Vou ver no Brasil Brasil Com mil participantes da prova Pensa sprint E já a gente mostrar pra vocês O que é isso? O que é isso?